E aí pessoal a cara da mostra aí aí eu tô cortando os ferros ali para poder fazer a parte de trás da articulação da máquina eu vou mostrar para vocês o negócio disso daqui ó ó aí é como é tem muita solda né esse chassi velho negócio da trabalho para fazer ó visto aqui e ao tamanho negócio é bruto agora deixa eu mostrar a traseira para vocês ele aí eu vou mostrar cortando ferro no plasma e com negócio aqui tá puxada em fazer essa articulação não vai ser moleza não hein deixa eu mostrar agora a traseira do monstro para vocês aí e aí a traseira do monstro aí ó aí é não vai cortar o ferro no plasma agora eu vou mostrar para vocês eu vou entrar ali na gabina da máquina ali agora eu vou mostrar o interior também aí a transmissão zonaiada para a carregadeira caterpillando a meia-meia aí aqui que acontece eu cortei esse ferro aqui cortei o outro já só que é o seguinte ó eu tive que arrancar essa solda aí e aí aqui ó eu tive que cortar aqui um fiz um corte aqui com a lixadeira um um suco aqui aí sou de já desde lá de dentro ó já terminei aí cortei aqui com plasma já cortei certo na medida aí que eu preciso só que aqui é o seguinte vocês podem ver aqui ó ó como é que chassi só ele é assim ó não dava o tamanho aí ó por isso que a desvantagem mexer com sucata isso aí eu vou ter que cortar um corte até mais ou menos aqui assim eu vou mostrar uma lei já tá na morsa vou passar para vocês eu vou fazer um corte aqui outro aqui sim para poder abaixar esse aqui para ficar a mesma medida aqui ó ficar igual lá que aqui vai ser para fusada igual essa parte aqui ó que foi tudo para fusada também ó aí depois vou fazer os pontos de articulação que aqui vai ter dois pistões hidráulicos para fazer a direção da máquina e aí a balança ao mesmo tempo que vai fazer a balança aí no caso vai ser os os próprios chassis da máquina aí ó olha a parte da traseira aí agora deixa eu mostrar para vocês ali o interior da gabina máquina rápida aqui e aí deixa eu mostrar de lateral a escadona aí ó já tá essa escada aqui já tá pronta ó é só fazer o retoque final depois aí fazer a pintura aí tem que arrecassar em solda aqui também ó pode ver que estão em solda é a grossura dessa barra chata aí ó um centímetro e meio de grossura ó a vez de cima máquina o negócio é é bruto hein ó a gabinona aí ó como é que ficou indestrutivo agora deixa eu mostrar para vocês o interior da gabina máquina chobre a maçaneta aí também caseira as drobadiça caseira também ó a altura disso aí ó deixa eu entrar na gabina máquina aqui agora e aí já tô em cima da máquina aqui ó deixa eu mostrar para vocês o sol já tá pronto só passar o bate pedra aí que eu for pintar vou deixar assim para fazer o que eu for fazer a pintura senão a gente fica é mexendo na pintura agora não não vira né tem que fazer para terminar primeiro projeto né aí ó aí um monte de merda que tem só olha ó desse daqui aí não põe a pedaleira aí que eu tava mexendo na ferragem ali ó negócio é bruto em tudo feito com sucato ao ângulo de visão da operadora o painel que eu tinha feito um tempo atrás aí faz para os relógios aí ó o relógio da temperatura da transmissão e o relógio do da temperatura do motor aí né aí aí dentro tá o orbital aí para nós instalar depois aí essas pedaleiras eu vou utilizar para freio que esse trator vai ser conversor de torque ó como é que ficou bom aí ó negócio aí tem que colocar um selador de pele também ó bom demais né agora deixa eu mostrar para vocês o diferencial que eu vou utilizar na traseira desse trator já articulado monstro aí pessoal esse aqui é o diferencial que eu vou utilizar na traseira do trator já articulado monstro aí é um diferencial dá para a carregadeira caterpillar não meia meia aquelas pazona grande que eles fazem pedreira eles deixa eu mostrar ele mais de perto para vocês verem olha olha como é que o negócio é bruto ó dá uma errada nas mangas de eixo a grossura do material do ar ali ó negócio é bruto hein aí é eu vou cortar um ferro ali agora no prazo vou mostrar para vocês olha a cabeça diferencial tamanho ó dá uma errada que sepa de bola de ferro aí deixa eu mostrar agora o cubo redutor e aí o cubo redutor é quase também do ar negócio é bruto em agora eu vou mostrar para vocês ali o chassi ali que eu vou ter que cortar os dois aliás os dois vou ter que cortar e depois vou ter que beneficiar uns ali para tirar aquelas parte torta ali para poder fazer umas emendas ali porque não vai dar para fazer interesse né que no caso a gente tá utilizando sucata aqui para construir esse projeto desse trato articulado vou mostrar agora o que que eu vou ter que cortar ali no plasma e aí eu coloquei o chassi aqui em cima ele vai ser assim a traseira vai ser assim só que esse aqui tem que vir um pouco mais para cá só que na realidade aqui vai ser assim ó essa parte do cardã aqui é virar do lado oposto acontece que eu ponho assim para vocês verem como é que fica vai ficar o ângulo de corte ó deixa eu mostrar assim ó pode ver como é que ficou os corte tá vendo aí aqui vai ter aqueles lá que eu tô cortando agora eu vou apanhar por baixo aqui para a fusada e aqui vai ter uma tampona com a chapa de 8 milímetros aqui para fechar tudo a traseira aqui ó que no caso aqui vai ser a traseira e lá vai ser a articulação lá aí depois eu tenho que colocar o restante tudo aqui eu tô passando aqui resumido aqui ó não tô nem ficando mostrando como é que ficou o corte bom ó tá vendo ficou certinho agora vamos ali na mostra que eu vou mostrar para vocês vamos cortar lá aquele lá agora para poder vou mostrar cortando um corte só ali não vou nem ficar mostrando fazendo essas partes aí muito para poder tô passando só um resumo de lugar aqui do que eu tô fazendo no projeto do trator desculado aqui ó se não o vídeo fica grande mais né deixa eu cortar um ferro ali agora eu vou mostrar para vocês olha a bagaceira aí ó que eu tava cortando a pedaceira do chassi só e tirando aquela aí solda olha a bagaceira e aí isso aqui ainda tive que furar ó que era assim ó deixa eu mostrar aqui ó essas coisas aqui ó que era do chassi ó eu tive que furar para poder tirar ó como é que é que eu furei ó isso aqui era dos arrebitão de chassi aí aí eu nem mostrei fazendo isso aqui porque olha a cada chapa aí ó cortei com o bico estourado mesmo ó essa daqui é um monte para beneficiar que os caras tinha desmachado esse caminhão aqui e eles tinham usado maçareca como é que o corte é um corte feio aí tava tudo torto né aí aqui eu cortei aqui porque era o tamanho que eu precisava lá exato então esse pedaço dá para fazer outro projetinho aí que que acontece isso aqui ó eu acho que eu não sei se eu vou mandar para sucata e a grossura do material que eu cortei aqui ó o que é que acontece é um negócio é mais meia polegada uns 5 oitava ó aí isso aqui foi furado eu bloqueei ó é para tirar esses arrebite era assim ó aí tirei aqui aí bati essa chapa para baixo que quando eu cortei cortei com tudo aqui ó agora deixa eu cortar um aqui ó a bagaceira aí é de voo danada ó a outra aí também ó olha a grossura do corte agora ó tá aqui na morsa aqui ó eu vou cortar esse aqui ó já põe a gaga igual como é que é ele é funilado você está vendo aí ele tem que ser igual aqui ó ó lá como é que ele vai para lá eu tenho que cortar aqui essas soldas aí também aí depois vou dar acabamento em cima isso aí é a hora que eu vou fazer a pintura aí eu vou cortar aqui agora eu vou mostrar só isso aqui ó e aí vamos chegar a taca aí ó tô com plasma aqui vamos cortar só para o óculos primeiro aqui ó tá aí ó ó ó ó Vou ter que mudar a posição aqui Senão eu vou arregaçar a minha morsa Aí, eu mudei o ângulo de posição Pra pegar a melhora Vamos terminar de cortar aqui Tem que vir até aqui o corte Aí, eu tenho que puxar aqui Senão vai pegar na morsa Eu esqueci Aí, agora pode acabar de cortar Aí, até aí Já deu O negócio corta rápido Aí, vocês estão vendo Como é que o corte fica fininho É que eu troquei o bico aqui Eu coloquei um bico novo Porque eu estava cortando Essas soldas aqui Nem terminei de tirar tudo isso aqui Ainda que dá muito trabalho mesmo Aí, depois eu vou tirar isso aí Retocar isso aí Só que só eu vou fazer Na hora que eu for terminar Aí, agora eu tenho que cortar Essa beirada aqui Não vou nem mostrar Cortando isso aqui Eu tenho que cortar Essa daqui agora até lá Tipo uma cunha Pra poder encostar isso aqui Pra cá Pra ficar da mesma largura aqui Da mesma largura que ficar aqui Ficar lá Ficar aqui também Pra vocês verem Como é que dá trabalho Fazer que essas coisas Você vê, ó Aqui Tá longe, ó Dois dedos Ó lá, ó Lá ficou rente Com a vigaúla, ó Aí eu vou cortar essa parte Que não vou nem mostrar não Porque Isso aqui é o procedimento Demorado Eu só estou passando aí É porque a gente está fazendo Resumo aí E compartilhando o projeto Aí no dia a dia aí, ó Deixa agora eu mostrar A frente bruta aí Pra nós fechar o vídeo Ó, porque é o seguinte Isso aqui eu vou ter que cortar, né E vou ter que soldar aí, ó E vai dar um trabalho danado aí, ó Que no caso Essa daqui é pra apanhar Na onde que vai ser Parafusado o diferencial O diferencial vai ser parafusado Porque vai ter umas braçadeiras aí, ó Que nem eu fiz o da dianteira lá E daí o que acontece Eu tenho que fazer também O lugar das balanças lá Que vai parafusar lá No diferencial lá Que eu vou aproveitar as balanças dele Agora deixa eu mostrar Pia de sucata aqui Do outro lado aqui Olha a bagaceira aí, ó Já deu uma diminuída aqui já Porque eu peguei Pra poder mexer Olha a chapona Que eu vou colocar na traseira aí, ó Acho que deve dar uns 8mm, né Aí, ó Tirei esses daqui Pra eu ir pra cá Que daí eu vou cortar tudo isso aí Pra poder fazer o negócio, né Fazer a parte da articulação Aí, isso aqui é o que eu tinha cortado Dali da parte de trás, ó Esses daqui Eu vou emendar com esses daqui, ó Que é a mesma largura, ó Dá uma errada a situação Que tem isso aqui A pessoa fazer essa parte de trás Que se fosse tudo com viga ou retinha Era moleza, né Eu vou ter que Meter a marreta nisso aqui, ó Tirar as partes que eu preciso Primeiro eu vou tirar as medidas Pra ver quando emendar com aqueles ali Pra poder ver se Se der certo cortar aqui Aí é moleza Porque daí eu tiro essa parte torta aqui, ó Porque daí quanto menor eu cortar Melhor pra desentortar, né Deixa eu mostrar daqui Olha aí as duas vigas aí, ó Essa daí eu vou emendar com aqueles pedaços ali Pra poder fazer A parte da articulação da máquina aí Aí o que que acontece Deixa eu mostrar agora A frente do Bruto aí Pra não fechar o vídeo Que amanhã eu faço mais um vídeo Já mais adiantado Olha lá a diferença Na calçada da minha casa Já tá com um pedaço de chacinho em cima Eu fiz isso daquele jeito A parte de trás Qualquer coisa eu corto Um pedaço ali, ó Daquela parte ali Que parece que ficou grande demais Na hora que a gente faz Que a gente vê como é que é, né Não adianta eu ficar falando Vai ser assim Porque na hora que você vai executar aí O projeto aí Pra botar em prática aí É que você vê Como é que realmente vai ser Deixa eu mostrar agora A frente do trator articulado aqui Olha a frente do trator articulado aí Pessoal Amanhã nós vai dar mais continuidade Nessa parte de trás da articulação Que você vai dar um trabalho danado Que a ferragem ali tá tudo torta Tá toda torta Eu tenho que endereitar, né Falou Amanhã tem mais vídeo Eu tenho que endereitar